Aqui tem, aqui tem NarraFestas, aqui tem o melhor salgadinho de Guarulhos, gente, aqui tem férias, né? Você aí que tá com a criançada em casa de férias, tá pensando o que eu vou fazer pra essa criançada? Olha, tem muita sugestão aqui no NarraFestas. Você tem desde o kit aqui, olha, que é esse kit, o box, né, que a gente fala, que é com 30 salgadinhos, uma variedade muito barato, gente, 24 reais, 30 salgadinhos, fresquinho, quentinho, pra você levar aí pra criançada. Daí, você quer um lanche de metro, meio lanche de metro? Também, ó, o meio lanche de metro desse dá até 12 pedaços, e olha, você pode fazer com o sabor que você quiser, só pedir lanche de metro, muito barato também, o lanche de metro sai 25 reais. Daí você quer um bolo personalizado aí pra aniversário, aliás, qualquer tema, seja aniversário, empresa, o que for, qualquer tema, até nesse bolo aqui eles já colocaram, qualquer tema, eles fazem pra você, imprime, você traz a foto, você fala o que você quer, você quer das princesas, faz. Você quer aí pra essas férias um bolinho, olha, caseiro, que também tem vários sabores, é difícil fazer o comercial aqui e não ficar com água na boca, né, gente? Olha que bolo delicioso, um bolinho desse no café da tarde, por apenas 7 reais e 50 centavos, tem vários sabores. Você quer uma torta? Tem torta de frango, tem torta de palmito, quentinha. Você quer, olha, ter aí em casa uma tortinha holandesa pequena pra criançada? Você também pode comprar e já deixa aí pronta. Bolo? Vários tipos de bolo aqui, vários sabores. Esse bolo de chocolate é maravilhoso, esse prestígio. Esse aqui de coco com abacaxi é uma delícia, gente. Ó, quer um brigadeirinho, um docinho, um beijinho? Você encontra aqui, narra a festa e faça a festa aí da criançada, porque as crianças adoram tudo isso. E o Narra Festa você tem dois endereços. Você tem Santana, que tá aí no GC, e você tem também aqui em Guarulhos, na Salgado Filho, no número 1507. Agora, você quer entrar no site? Pode entrar no site. Tem festadeemergência.com.br e tem também o www.narrafesta.com.br. Daí, você vem correndo pra cá, você liga pra cá. O telefone daqui é o 2479-2244. 2479-2244. Se você quiser fazer uma degustação, você pode ver que tem salgadinho aqui pra você degustar. E você aí da empresa, que fica pensando, pô, quero fazer aniversário do mês, quero fazer uma reunião, preciso de uns salgadinhos aí pra reunião. Vai dar aí uma palestra, tem uma palestra, tem um treinamento na empresa? Olha, vem pra cá, porque aqui tem tudo isso rapidinho, tudo de emergência, tudo pronto pra você. Então, Narra Festa, te espero aqui de segunda a domingo e sempre fazendo o melhor pra você, tudo fresquinho, tudo gostoso. Agora, gente, preciso falar que tem pra você, pra você vir pra cá que tem, mas preciso comer um salgadinho. Como o minoro não tá aqui hoje, eu vou escolher um salgadinho daqui do kit e vou comer com você, vem pra cá que é que tem. Hum, hum, muito bom.